Fala pessoal Vitor do Causar Games para mais um vídeo hoje eu não tô com games eu já gravei um hoje e hoje eu vou ensinar como deixar seu Xperia igual do notch 5.0 sem root e só modificar algumas coisas eu tô com aqui eu tô com aqui ó eu vou ensinar como instalar isso depois eu tô com esse daqui você quiser ele daqui é o popular então você só pesquisar lá tem Android M turquesa eu acho que é isso M turquesa e deixa os botão modificado esse daqui é do Android popular você que é lá que o Android só pode então então vocês vão aqui na PlayStory descargados esperar um pouquinho ele chegar aqui da Xperia vai agitar Black Lollipop Red Theme que é isso daqui vai deixar igual o botão você não percebe porque a variação azul foi muito boa ele vai apertar instalar e quando a gente instalar ele já vai fazer tudo e tem várias empresas que produzem também tipo assim ó tem bem zoado mesmo porque a gente tem várias modificações esse daqui ó nem tem os botões só com risquinho ali só para disfarçar tem esse daqui ó tem esse daqui ó tem esse daqui ó acho que esse daqui é pop do Android 4.4 o botão em cima você pode modificar o botão agora o outro vai instalar opa hoje teve um vídeo além desse você não viu vai lá em vídeos e veja um vídeo o somente é tão ruim tão ruim que quantos que abaixa uma coisa de 10kb que vai demorar um ano vou dar uma pausa no vídeo até voltar e já volto voltei pessoal ele já está instalado vocês vão lá porque não estou fazendo cagada já que é cagados cagados de twitter mas vocês podem fechar aí tem que aparecer um negócio aqui ó tema instalado com sucesso não aparece isso não é tema do xp pode ser viso alguma coisa mas não é tempo a ser lancha então você está aqui em configurações personalizações temas xp black lollipop aqui está precisando de menos tempo e se você colocar um papel de parede personalizado vou aplicar o tema está sendo complicado vou puxar aqui e vai estar tudo já foi instalado mudou os botões e o melhor disso que não precisa de root tudo sem root tudo sem nada agora vamos apercebe que a base de status não está agora a luz do nosso celular não quer apagar agora a luz do nosso celular não quer apagar apaga ai vamos deixar vocês o meu tá atrapalhando de nada então ninguém aí só antes de fazer um negócio lá deixa eu instalar esse daqui ai só queria desistar mesmo brincadeira agora vamos vim aqui na agora vocês percebam que a base de status nossa mano essa luz do nosso celular vai me irritar agora vocês vão aqui no pre-store para mudar a barra de status eu estou com a pre-store antiga porque ela é mais rápida e mais leve meu celular está quente então ai vocês vão digitar aqui agora para hum deixa eu ver tá certo vão digitar aqui agora o como é que chama barra de status status lollipop aqui vai ser isso aqui material status bar lollipop tá certo vou instalar instalar ainda e se você vai precisar baixar mais também opa ops ops onde eu onde eu pausar o vídeo baixar isso daqui ó lollipop chile calça queen é tipo a ligação quando alguém te ligar vai aparecer lollipop crawl aí vocês vão lá instalar e montadeir isso vou dar um pausinho no vídeo até tudo voltar e falhou volto já fala pessoal voltei e agora vamos aqui ele já está instalado ó o negócio material está super instalados vocês vão fazer o seguinte vamos abrir start e vai ativar percebe que isso aqui mudou uhum enquanto só quando você puxar vai ficar o original do celular vai ficar bugado lá em cima então mas não importa muito com isso vai ter vários estilos gradiente flat eu vou colocar lollipop quer tá aqui no lollipop não transparente status bar aqui é a lancha não precisou não dá nada e aqui é tipo assim você escolher a cor tipo assim é youtube é vermelho não é como aqui ó você precisa pôr um código da imagem eu não sei que código é esse acabou de aparecer um anúncio dei o anúncio ou vai aparecer um anúncio não tchau tchau então então tem que colocar o código eu não vou colocar porque não tem nenhum código do negócio agora vou juntar um vou juntar um vou juntar um vou colocar nossa senhora ppt caramba haha ter um meia vai cagar 7 7 ai eu não eu não eu não eu não eu não vou colocar 24 horas agora eu não esqueci agora eu não esqueci agora eu não esqueci porcentagem da bateria e essa e essa aqui colorpitch colorpitch esse aqui sem colorir mas isso é bom porque ele é ficou transparente e aí está o lollipop se você quiser esse negócio da ligação é sem root então diversificamos um expira todos sem root não tem como confirmar tem 5 não não sei mas vou finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal para estar ajudando o canal dê seu like 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 e falou pra vocês